Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu queria falar sobre um assunto que já está com alguns meses, não sei se você está prestando atenção, porque eu não falo sobre isso. Mas por conta disso, talvez, parou o total, né? É a obra de construção do Hospital Materno Infantil de Teresina, capital do estado do Piauí. É uma obra de responsabilidade do governo do estado com recursos do Ministério da Saúde. E para o que o governo já recebeu mais da metade dos valores previstos originalmente. Uma obra que não se realiza. Olha, desde 2010, que se fala sobre isso, a campanha de 2010, a deputada Iraceba, por exemplo, já fez a campanha dela. Olha, estou destinando emendas para a construção do Hospital Materno Infantil. A deputada Regiane Dias, quando candidata a deputada estadual, fazia essa campanha. Olha, vamos melhorar a situação das nossas criancinhas. E de lá para cá, a situação piorou bastante. Piorou de tal maneira que nós temos cerca de 200 crianças natimortas por ano na maternidade Evangelina Rosa devido à sua precária infraestrutura. E as próprias mães que morrem, não é? É uma média de 50 mães todos os anos nas dependências daquela casa de saúde. Já foi interditada várias vezes pelos órgãos de saúde, pelos profissionais, pelos conselhos de medicina. O próprio Ministério Público já ingressou com ações judiciais. E o governo, nenhuma providência adota em relação nem à maternidade Evangelina Rosa, e muito menos à construção de um novo Hospital Materno Infantil, em melhores condições, com estrutura física melhor, para abrigar e receber essas pessoas. O Hospital Materno Infantil foi orçado inicialmente em 52 milhões de reais. O governo do Estado recebeu 21 milhões e 600 mil reais ainda em dezembro de 2011. Portanto, há sete anos. Esse número sete é cabalístico em relação aos petistas e aos governos do PT. Diz-se que é a conta do mentiroso. Então, há sete anos, nós estamos em 2019, dezembro de 2019, portanto, há sete anos, chegou 21 milhões e 600 para a construção da obra, que não foi realizada. Em seguida, no governo do Michel Temer, em 2016, ele fez um aditamento de mais 16 milhões e 900 mil reais para a realização dessa obra. Você percebe que já são quase 20 milhões a mais e, portanto, já são quase 20 milhões repassados somente num outro governo que foi dito que não era um governo que trabalhava pelo Piauí, que é no caso do Michel Temer. São, portanto, 40 milhões de reais já disponíveis para o governo do Estado realizar esta obra. Dos 52 milhões previstos, você já tem praticamente a totalidade dos recursos. E o que se tem lá é tão somente um canteiro de obras. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, na hora que eu fizer esse vídeo, aí você vai ver, eles vão movimentar, talvez, no dia seguinte, a máquina da coordenadoria de comunicação, um grande abraço para o pessoal da SECOM, o pessoal que trabalha, não é duro, para tentar limpar o nome sujo desse governo. Pois bem, eles vão fazer matérias dizendo que o governador esteve no canteiro de obras, ele vai lá, tira umas fotos e tal, aí publica nos jornais. Essa é a prestação de contas. Inclusive, uma das coordenadoras da SECOM chegou a dizer, certa feita, que não se fazia propaganda do governo, se estava prestando contas dos atos do governo. E aí, porque se gasta muito dinheiro com a comunicação aqui no Piauí. É esse o contraponto que eu gostaria de fazer. Enquanto se deixa de fazer uma obra tão urgente e tão necessária, se destina, todos os meses, 4 milhões e meio de reais do orçamento combalido do Estado do Piauí para pagar meios de comunicação. Isso perfaz um total de 50 milhões de reais por ano. Ao longo de todo esse tempo em que esse moço já é um senhor, não é de idade, já quase há 60 anos de idade, ele já poderia ter construído um hospital materno infantil por ano. Por ano. A partir de 2010, quando começou a ser falado, nós já teríamos, em 2019, nove hospitais materno infantis, se não houvesse a destinação de 50 milhões de reais por ano para os meios de comunicação. Seria um hospital materno infantil em Teresina, um hospital materno infantil em Panaíba, um outro em Floriano, um outro em Uruçuí, um outro em Picos, e assim sucessivamente. Mas, pasme, eu falei Picos, até Picos, um hospital de referência que começou a ser construído também em 2010 ao custo de 20 milhões de reais, está parado. As obras estão paralisadas. E não tem nada com essas pessoas. Eles simplesmente botam lá, fazem aquelas estruturas físicas, grotescas, porque ficam aí durante séculos sem fim, sem a devida conclusão, e não tem absolutamente nada. Então, realmente, essa é a prioridade que se dá para a saúde pública, para as nossas crianças, não é? E eu pergunto aqui, dona Regina Souza, que se diz defensora da mulher, que se diz defensora da infância e juventude, sinceramente, cadê a sua voz? Toda vez que é para se levar a dar, porque eu não vou nem falar o nome daquele Sacripantas, que é o líder do PT, que é o líder de vocês, o dono da consciência de vocês, devem ser preso injustamente. Mas, preso injustamente, estamos todos nós que dependemos das políticas públicas do Estado do Piauí. Agora mesmo foi feita uma reforma da Previdência Estadual que é pior em tudo no que diz respeito à reforma nacional, que começou no Michel Temer e terminou em Jair Bolsonaro, porque o PT não queria que se fizesse a reforma, agredia as lideranças do governo para que não se fizesse a reforma. E quando se trata de cortar nos mais pobres aqui do Estado do Piauí, é exatamente o que faz esse governo. Então é lamentável, mais uma vez aqui, eu venho fazer aqui um clamor em nome da infância, em nome da juventude, em nome das nossas crianças que estão por nascer, que se faça o hospital materno-infantil e que as autoridades do Ministério Público adotem as providências necessárias para que essa obra aconteça. Essa obra precisa acontecer. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. É Tony Rodrigues Além da Notícia.